...frente a abriosa académica de Coimbra, quando já vemos, é precisamente tudo a postos para o início da partida, ainda de frisar o árbitro do jogo, o José Bessa, da Assunta, não perdeu, como também já tive a oportunidade de avançar. Desde logo, esta fase de qualificação para a Taça de Revelação, registra o Boa Vista, Benfica. Corte da Boa Vista, assume a abraçadeira Francisco Pereira, já o capitão do Benfica é conduzir o jogo ofensivo da equipe encarrada, corte da defensiva Boa Visteira. Por Tomás Reimão, está mais atrás, em Gomes, este em... Bola não a central, o mexicano reza os gols. Láscara aqui, a meia-esquerda, a recolher João. Próxima ronda, a equipa do Benfica, derá forças com o Rio Ave, Boa Vista, vai a sub-19, também a equipa de sub-23 do Benfica. Atenção esta possibilidade para o rebate, a defesa de João Gonçalves, mas vai ameaçando. O Zubkisso a manter a posse de bola, ao que tenha sentido dificuldades esta equipa, procurando variar. Atenção este cruzamento de Filipe Cruz. Está explorado, sobretudo, aqui o lado direito. Atenção ao rebate de... Andar a posse de Ranzos Gomes. Vai chegar ao central, Jorge Silva. Está o livre já movimentado. Ali o sprint do lateral, João Barros, mas dificilmente conseguiria chegar em condição daquela bola. Perdece pela linha de fundo, ponto de pé de rede para Samuel Soares. Gerson de Sousa a ganhar a frente ao adversário. E está Gerson, dá para Luís Semedo, pode puxar para o remate. Ainda mexe a equipa do Benfica, de prima. Organiza Boa Vista. Tentar... Gonçalves. Guardarredes de 20 anos, formado no Leixões, no Pedroense. Passou ainda pelos escalonjólogos. Calani Almeida a movimentar. Jogador de 18 anos, por recuperar a equipa do Benfica. A Gerson, já deixou a Tomás Couto para trás. Ainda Gerson no cruzamento. Há dificuldades no momento da falta de Tomás Couto. O que faz o Horto. Rafael, apressionado por Tomás Couto. Avalesce ali o corte da defensiva. João Barros, ainda Filipe Cruz, está a cruzamento de pé esquerdo para o primeiro posto. Corte da defensiva do... Há mesmo por Iver lá na frente. Ela será interceptada para o médio Rafael Brito. Defensiva dos jogadores do Benfica. Segue Gerson de Sousa. Está dentro da área. Acaba por sofrer o desafio Francisco Pereira. Forma contida a deixar em zona recuada para Reza. Novamente Reza os Gomes. Forma tranquila. Adiante. Teve duas claras oportunidades de golo logo a abrir esta segunda parte. O jovem central para colocar António Ribeiro. A primeira saída a pertencer a Francisco. O jogador do Spock. Olha para a área. Sai cruzamento. Para o primeiro posto. Ali para a entrada da área. Sai remate de Diogo Nascimento. Agora Filipe Cruz. Agora o central Reza os Gomes. De compensação. Filipe Cruz. Bola bombeada para a área. Corte da defensiva Boa Visteira. Ainda na insistência. Gerson de Sousa no remate. Depois a bola acaba por chegar a João Gonçalves. Numa altura em que apita para o final da partida. José Bessa. Resultado final. Boa Vista 0. Benfica também 0. Boa Vista 0.